Aqui no Jornal da Alterosa, o telespectador ajuda a trazer a notícia. A Úrsula Gomes, do bairro Petrovalho, em Betim, nos mandou um vídeo mostrando as condições precárias da rua Itália, onde os moradores aguardam pelo asfalto há seis anos. Essa aqui é a rua onde eu moro. A prefeitura não toma nenhuma solução. Eles falam que vai colocar asfalto aqui e não coloca. A prefeitura de Betim informou que a Secretaria de Obras vai iniciar a pavimentação no local depois que a Copasa fizer a rede de esgoto. Já a Copasa disse que os moradores têm que fazer o pedido. Só depois será elaborado um projeto para implantar a rede de esgoto no local, que isso não demore.